Natália, Vitor, nossos queridos apresentadores aqui da TV Antena 10, que delícia receber vocês aqui no Bom Demais. Hoje a gente vai trazer novidades, spoiler, vamos trazer energia boa, como que eu sempre falo aqui, todas as manhãs, porque tá chegando o Antenados e eu adoro ficar antenado com as coisas, viu Vitor? Eu adoro, só quero dizer logo. E o que que o Antenados vai trazer pra gente, como foi aí e está sendo a preparação aí pra esse novo projeto, né? Bom dia, Stefânia, bom dia aqui à audiência do Bom Demais, prazer estar aqui nesse programa, nesse sofá, muito famoso. Gente, assim, Natália vai corroborar aqui comigo porque tem sido dias bem intensos, sabe? Porque é uma missão única, né? Um projeto único aqui da TV, o pessoal tá apostando bastante, né? Junto ao Fala Piauí, a volta da programação local, os sábados, então a responsabilidade é muito grande. Ai, do teatro arrepiado. E o Antenados vem, né, com esse background de trazer muita informação, né, conteúdo jovem, né, aos sábados, né, uma programação que vai informar, obviamente vai trazer conteúdos de debate da internet, o que é o assunto da semana, a internet, o Twitter, as redes sociais, vai ser o balizador do Antenados, né, então as pautas vão surgir dali. Então vai ser um programa com muito entretenimento, muita música também, cinema, arte, cultura, vai ser um mix de tudo que envolve todo esse universo, desse nicho. Ai, pois é, é tudo que eu amo. Que realmente pra nossa audiência tá antenada no que tá acontecendo, né, então vai ser um programassimo, gente. Quem tá preparando pra estreia, viu? Ai, é tudo que eu amo, gente, desculpa aí. Mas, Natália, como o Vitor falou, realmente uma grande responsabilidade, porque faz bastante tempo que a nossa TV não tem uma programação local aos sábados e vem, assim, com dois grandes apresentadores, com jovens que têm, assim, toda uma energia, com dois jovens super talentosos e tem que segurar o tranco, hein, Natália? Com certeza, é uma grande missão que nos foi dada aqui. Assim, o que nos conforta é que a gente tem intimidade com o nicho, né, Vitor? É algo que tá ali no nosso dia a dia, a gente vai falar de música, de cinema, dá um giro cultural. Ele é um programa bem livre, assim, tem um processo criativo bem bacana. Então a ideia é que, além de entreter, a gente também traga esses debates, né, assuntos que vá corroborar pra pessoa sair dali instigada, querer saber um pouco mais, a conversar com a gente. Por isso que a gente tá trazendo também um canal direto, né, a gente vai tá todo o tempo falando. Sim. Redes sociais, QR Code, vamos lá, interagindo. Ah, eu ia perguntar pra vocês, gente. A interatividade, com certeza. A interatividade é sabe. O Cats, né, no nosso Instagram. O Cats, lá no arroba PGM Antenados, é um bebê, a gente acabou de criar. Já, já pode seguir, viu, gente, arroba PGM Antenados, tá? Você vai lá, já manda foto pros meninos colocarem lá no Instagram pra dizer que vocês vão estar na expectativa. Já manda vídeo dizendo, ó, tô aqui esperando, já ligadinho, esperando o Antenados começar. Com certeza. Vai lá, já tô até dando aqui a sua, não sei se vai dar, mas pode botar. Com certeza. Falando nisso, Stefania, a expectativa da galera tá bem lá em cima, viu, hype. Tá muito bacana, eu tava falando, na minha rede social, o pessoal comentando bastante, perguntando, inclusive, no sábado, os passados, o pessoal mandava mensagem. E aí, é hoje, que horas? É hoje, tá, não, é só dia 23, só dia 23. Então, tá, tá, a expectativa tá alta e já é amanhã, né, então, hoje a gente vai gravar ali mais um piloto, fechar as últimas arestas ali, realmente, pra amanhã, cair pra dentro, ao vivo. Vai ser um programa ao vivo, né, onde as pessoas vão poder participar e vai ter novidade, vai ter, é... O que que eu posso pedir aqui pra vocês? Um spoiler, né? Abora spoiler, desculpa, foi mal. Olha, muito, muito... Tem um vídeo do spoiler, né? O que que a gente tem de spoiler aí? Bora ver, solta aí. Opa. Eu acho que eu achei aqui. Claro, eu também acho, eu acabei de achar. Meu Deus, e aí, pô? Eu pensava que esse negócio é mais improvisado, tá bonitinho? Não, tá incrível, olha isso aqui. Pegada alto padrão mesmo, hein. Gostei. Meu Deus, tá ao vivo, tá no ar, o Antenados. Seu primeiro Antenados, viu. Seu primeiro, nosso primeiro Antenados, comigo, Natália Cavalho. E eu, Vitor Mello. A ideia do Antenados é justamente ampliar esse debate. É que você participe com a gente, que você se entende no assunto também. É um debate, né? É um debate. É bom estar antenado no assunto. Na reportagem de agora que a gente vai mergulhar aí nesse fascinante mundo do metaverso da inteligência artificial... É isso aí, se liga aí que a gente fez uma imersão nesse mundo que você aí de casa também já conhece. Vamos lá. São muitos lugares que a inteligência artificial tá presente, a gente nem sabe. Opa, tamo de volta. Bora ver o que a Thay preparou pra gente, então. Natália, pelo amor de Deus, eu tava encostada aqui em rim demais da Thay, viu. Não, eu também, eu até me sentei, porque eu tava assim já cansada de tanto ir, porque é incrível. Eu sabia que tava bom, que a Thay é uma menina muito solta, né. Eu gostei, eu gostei. Descontraída, é um prazer ter a Thay aqui no Renato. Vai ter mais matéria da Liga Bruta, viu. Vai ter mais matéria com a Thay. Até que você já conhece, aí tem balaço geral e tudo. Todos os sábados trazendo o Blitz do rolê, que a gente vai voltar já já. Voltamos! E você aí de casa esperou a gente, não esperou, Vitor? Eu espero que tenha esperado, né. Eu espero que tenha esperado. Por favor, por favor. Gente, eu tô aqui já babando, ansiosa. Claro que eu vou assistir e eu tenho certeza que você aí de casa também já está abraçando esses dois queridíssimos aqui com essa nova programação. E que estúdio lindo, né, Stefania? Que spoiler, né? Que spoiler! Obrigada, bom demais! Obrigada, bom demais! Trouxe aqui. Foi a primeira coisa. Quando a gente chegou, a gente ficou encantada, esperando. Meu Deus, olha só aqui. Tá lindo. Trombou todo, gravitado. Parabéns, viu, menino? E vocês dois, assim, lá dentro foram assim, sabe aquela cereja do bolo? Não tem? Que entraram e ficaram lá dentro daquela cereja do bolo dentro do estúdio. Ficou sensacional. Aí foi o piloto, a gente gravando, morrendo de rir, né. E já deu pra sentir uma energia gostosa, né. Essa é a energia que a gente vai ver. E eu pude perceber que tem muitos quadros, né? Muitos quadros. Pois é. A gente falou ali, você perguntou aqui nos bastidores, né. Tem um quadro que a Thay vai estar ali encabeçando, que é o Diz Aí, dando esse spoiler. A Thay também vai estar, tipo, estreando, né? Sim, é um dos nossos repórteres. Ela e a Laura Parente. E a Laura Parente. Estreando na reportagem. Tá aí. Só dando um pequeno spoiler. A Thay, ela vai ter esse quadro que é o Diz Aí, onde ela vai na rua fazer questionamento pras pessoas corroborando com a nossa entrevista em estúdio. E a Laura também vai estar encabeçando essas entrevistas do Blitz do rolê. Junto com a Thay. Ah, que tudo. Que é conhecendo alguns rolês diferentões em Teresina, né. Então... E de tudo um pouco. Mas você já só pode ir também com a Daniele? Vamos sim. Eu quero que os rolê da ideia. Eu, hein. Só pra assim... Rolê de festa, rolê de comida. Vai ter rolê de tudo. Pra todos os tipos de gostos. Sim. Não sei não, mas eu não vou achar ruim não isso aí. Não, eu tô muito. Bom, gente. Ó, vocês viram aqui um pouquinho do que vai ter no Antenados, né. Porque eu tenho certeza que vai ser um programa, assim, realmente cheio de energia. Eu já tô percebendo aqui a energia. A sintonia de vocês. Que permaneça essa sintonia. Porque o público de casa merece essa sintonia, sabe. E principalmente surpresas. E por falar em surpresas, eu tenho surpresa pra vocês. Ai, meu Deus. Ha! Eu tenho surpresa pra vocês. Não acredito. Meu amigo, bom demais. É bom demais. Eu tô bem certeza. Eu tenho surpresa pra vocês. Vamos ver a primeira surpresa que eu tenho pra eles, Dani? Pode ser? Já tá pronto? Faz a droga. Ai, gente. Eu amo. Bora ver? Solta aí. Oi, Nath. Tudo bom? Passando pra te parabenizar por essa nova conquista. Quem te acompanha de pertinho sabe o quão você se dedica ao seu trabalho. Quão isso é importante pra você. Então, você e Vitor são maravilhosos. Não tem como dar errado. Um beijo grande. Te amo. Perdendo um pouco da timidez aqui gravando esse vídeo graças ao Rony, viu? Então, brinco com ele. Enfim, passando pra te desejar uma boa sorte no teu novo programa. Que dê tudo certo. Já deu, na verdade. Você sabe disso. Você é uma mulher incrível e talentosíssima. Eu te digo isso todos os dias. Lembra daquilo que a gente ouviu uma vez no peruano? Que era, já deu certo. Só basta buscar. Pois é, só ir buscar agora. E é isso. Te amo, boa sorte e beijão. Tchau, tchau. Daniele, realmente faltou a água aqui agora. Já teve água, meu irmão, a Nathalia quase dá aqui um infarto. Fica um fone nervoso. Baixou a pressão, Daniele. Eu queria só um pedaço dessa torta de cremeão aqui. Que isso, que isso. Tá tudo revivo, Daniele. Olha aí, talvez eu sou dessas. Desculpa aí, eu não sei brincar assim devagarinho, não. Eu tô chocada. Bom demais, realmente surpreendendo a gente sempre, hein, Stefania? Vina aí, tá vendo? Solta da manhã. É já pegando o gosto pro que a gente vai encontrar no Antenados amanhã, viu, gente? E continuando. Tem mais surpresa, solta aí. Vamos lá. Sou eu, não. Oi, amor. Tô passando aqui pra falar o quanto que eu tô orgulhosa de você, o quanto que eu tô orgulhosa da sua trajetória profissional, que vem sendo construída com muito suor, com muita dedicação e, principalmente, com muita paixão. Muito além do que é um profissional admirável e excepcional que você é, e todos que trabalham e convivem com você, sabem que você é, você é um ser humano incrível, você é um ser humano maravilhoso, que tem um coração gigantesco e tem um jeito muito único de cativar cada um de nós. Então, eu tô passando aqui pra falar que eu acredito em você, que eu acredito plenamente no sucesso do programa e que é justamente esse seu jeito de informar, esse seu jeito de entreter, esse seu jeito de inspirar as pessoas que vai conquistar cada vez mais o coração dos espectadores. Estarei sempre com você, lhe apoiando, lhe incentivando, lhe ajudando no que for preciso e, com certeza, celebrando as vitórias e as conquistas que virão. Você merece todo o sucesso do mundo e que felicidade que é poder estar aqui com você e celebrar essa conquista e celebrar esse marco na sua trajetória profissional. Parabéns, meu antenado preferido, eu amo você e tô muito orgulhosa. Oi, o meu nome é Milena, eu sou irmã do Vitor. E falar do Vitor pra mim é muito, muito fácil. Ele é o meu exemplo, eu admiro demais ele. Ele conquista o que ele quer, ele sonha, ele vai atrás e realiza. Não é aquela pessoa que deixa as coisas no papel e pronto, não. Ele tem um sonho, ele planeja, ele vai lá, conquista e faz acontecer. E eu me espelho muito nisso nele. Apesar de estar morando muito longe, o Vitor continua sendo uma inspiração muito grande pra mim. E eu acho que ele nem sabe disso, mas eu amo demais ele e disso ele sabe. Eu lembro que quando eu era pequena, a nossa relação era assim, eu queria imitar o Vitor, eu queria ser o Vitor, porque pra mim ele era um exemplo muito grande. Eu lembro muito que quando eu era menor, eu queria ser igual a ele. E hoje ele continua sendo esse exemplo pra mim. E hoje eu olho pra vida do Vitor, eu olho pra trajetória dele. E mesmo morando muito longe dele há quase dois anos, ele continua sendo o meu exemplo. E o que mais dói meu coração é não poder estar aí pra poder, né, celebrar isso com você, pra poder celebrar as suas vitórias. Isso me dói demais, a saudade, mas... Olha só, tô chorando já. Eu já sabia que eu ia chorar gravando esse vídeo. Mas eu quero que você saiba que você sempre vai ser o meu exemplo, que você sempre vai ser a minha inspiração, mesmo morando muito longe. Eu tô com muita saudade, eu não vejo a hora de te ver, não vejo a hora de te dar um abraço, você e a minha mãe. E eu tô celebrando cada conquista sua daqui. Eu tô muito feliz, tô muito orgulhosa. Porque eu sei que tudo isso que você tá conquistando, são coisas que um dia você sonhou há muito tempo atrás. E eu tô muito feliz, tô aplaudindo aqui mesmo de longe. E eu desejo todo o sucesso do mundo do Vitor. Eu sei que é só o começo da história maravilhosa que você vai construir. E eu acredito que você vai conseguir, sim. Você vai conseguir muito mais do que aquilo que você sonhou. Muita coisa do que eu tô vivendo aqui é graças a você, graças ao seu apoio, graças ao seu incentivo, graças à sua fé nos meus sonhos. Eu te amo demais, 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 demais. Eu tô com muita saudade, por favor, não demora pra me visitar. E é isso. Eu sei que é só o começo, te amo muito. Não vou parar de falar, porque eu também falo muito. Beijo. Vitor, vamos logo visitar ela. Eu vou ano que vem. Eu tô muito bom. Ele tá emocionado. Vitor se emocionou, gente. Mas olha, eu entendo perfeitamente as palavras das pessoas próximas a vocês. E realmente é algo muito importante. É algo que realmente tem que ser celebrado. É uma grande conquista pra vocês. Falo como comunicadora, como profissional, como jornalista. E sei que é uma batalha árdua, é uma batalha difícil. E a gente tem que matar diversos leões todos os dias. Então eu e Stefânia também desejo a vocês toda a sorte do mundo. Vocês têm um talento realmente diferenciado. E eu sei que vai ser um sucesso. Mas pra ser mais sucesso ainda, depende do amor que vocês têm em estar todos os sábados ali, levando esse entretenimento, arregaçando a manga, mostrando a cara de vocês, mostrando o diferencial que vocês têm. E é por isso que vocês chegaram ao Antenadas. Esses dois antenados lindos, queridos. E eu sei que vai ser um sucesso. A oportunidade, quando ela vem, a gente tem que estar preparado pra receber. É verdade. Vem do nada, né? É. E eu sei que vocês estão. Eu tava falando, acho que pra Natália e pra um colega meu também, né? Parece que o Antenados veio um momento que a gente se preparou a todo mundo, que a gente nem sabia que ia acontecer esse momento e chegou e a gente tava preparado pra ele, né? Então, veio no momento certo. É assim que acontece. E que bom que vocês estavam antenados pra perceber essa oportunidade. Tá bom? Então agarrem, abracem, se doem, se entreguem, aproveitem, brinquem, dancem, façam com leveza, façam com amor. Sejam antenados. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu desejo toda a sorte do mundo, do meu coração, tá bom? De amiga, de profissional, de vida, de casa também, né? E eu sei que vai dar tudo certo, tá bom? A energia boa e positiva. Minha aqui, da Estefânia e do Bons Mais, vai estar sempre junto. Obrigado, vamos lá. Beleza? Olha lá, só os palmas, gente. Antenados, sábado, amanhã, a partir das... Um e meia da tarde. Um e meia da tarde. Você não pode perder, hein? A gente tá te esperando. É isso mesmo. A gente vai estar sempre trazendo aqui coisas pro pessoal de casa aí do Antenados, viu, gente? Por favor. E é assim, ó, um beijo no coração. Obrigado, Tia Fonê. Voltem pra trazer mais spoilers pra gente.